Atenção Itapecuru e região, venha conhecer Central Mídia, é isso mesmo, Central Mídia, Central Mídia. Peças para som e acessórios eletrônicos, aqui você vai encontrar pendrive, cartão de memória, caixinhas de som de vários modelos, carregadores para celular, carregadores para notebook, cabos de áudio, cabos para DVD, relógios, óculos esportes, controles para TV e videogames, lanternas, jogos de luz, fones de ouvidos, toca-CD automotivo, reparos para tuítas e cornetas, alto-falantes, peças para som e muito mais. Tudo o que você precisa pelo menor preço da cidade. Estamos localizados no Caminho Grande, próximo à Ilha Peças, em Itapecuru, Mirim. Façam a visita e comprove o que estamos anunciando. Central Mídia, Central Mídia, sons e acessórios eletrônicos.